Zenete e Cristiano acabaram falando do Lula e do Bolsonaro, foi muito massa, são dois momentos, eu vou mostrar pra vocês, o povo foi a loucura, hein, véi, cê tá doido também, vamos falar deles, Henrique e Juliano, isso mesmo, eles acabaram gravando aí uma composição da Marília Mendonça e todo mundo ficou muito emocionado e feliz também, né, por conta dessa gravação, eu vou mostrar tudo isso muito mais aqui nos Absurdos da Semana, roda a vinheta! A outra, hein, bonito, bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil, bom, galera, dando continuidade aqui no quadro Absurdos da Semana, pra quem não sabe, o nosso quadro consiste em trazer as notícias principais da música sertaneja de uma forma mais resumida e direta pra vocês e, claro, sempre com a nossa opinião, né, turma, então já deixa o dedo no like aí pra ajudar, vamos numa meta baixinha, mil likes, isso aí, eu acho que tá bom, isso já faz com que o nosso vídeo chegue em pessoas que não conhecem o nosso trabalho, então ajuda a gente aí e o seu comentário importante sobre os assuntos de hoje, tá? Bom, turma, antes de falar aí da dupla Zeneto e Cristiano, que inclusive a dupla Zeneto e Cristiano iam gravar um DVD este ano, mas pelo andar da carruagem aí, claro que o Zeneto teve um problema aí de saúde, que afetou a voz, provavelmente não é nada oficial, vai ficar pra 2023, né? Mas outra dupla que gravou um DVD de 10 anos foi a dupla Henrique e Juliano, este sábado em Brasília, fomos convidados, fomos pra lá, eu e a Ju, inclusive, forte abraço aí a dupla Henrique e Juliano, ó, cê tá doido, véi? Satisfação demais, texto mais ideias também, Emil, Henrique, Juliano, todo mundo aí, a gente acabou encontrando muita gente massa, compositores e tudo mais, e aquela gravação incrível que a gente já fez um vídeo aqui pra vocês, né? E nessa gravação de DVD, eles acabaram gravando 10 músicas inéditas e 8 faixas no estilo Pupurri, né? O Pupurri são 3 músicas em uma faixa só e nesses Pupurris eles acabaram relembrando algumas músicas de sucesso aí da carreira do Henrique e Juliano, na verdade foi mais lá do B, essa primeira parte deste DVD, parece que vai ter a segunda parte aí, né? O Henrique e Juliano acabaram gravando a música Realidade e a Fantasia, que já foi gravada por eles em 2014, no DVD de Brasília, quem lembra daquele DVD que teve vários sucessos como Recaída, Cuida Bem Dela, e entre outros sucessos, Até Você Voltar, gravaram a música Realidade e a Fantasia, que é composição, inclusive, da Marília Mendonça, junto com a Maraísa e o Tchula, se não me engano, Maiara ou a Maraísa, alguma das duas também escreveu essa composição e na época não lançaram essa música, a música apenas vazou no YouTube e agora vão lançar de forma oficial e confere um trecho aí que a gente gravou com exclusividade. Música 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 Bom demais, né? Fiquei muito feliz aí com essa gravação, pra quem não sabe aí, essa música eu já conheço desde 2014, você tá doido, velho? Ó, quanto tempo, 2014 pra cá, é só ruim de conta, mas acho que são oito anos, né, que vão gravar agora, graças a Deus, todos os fãs foram à loucura aí com a gravação, e eu acho que o Henrique e o Juliano também gostaram demais aí de ter gravado o Realidade e a Fantasia. Música Já falando sobre o segundo assunto de hoje, eles, Zaneto Cristiano, isso mesmo, turma, os meninos, eles se posicionam mesmo, eles falam mesmo o que eles pensam, e aconteceu um show aí do Zaneto Cristiano, e o Zaneto comentou o que ele prefere, se ele prefere o crime ou o palavrão, confere aí. Nunca teve tão na cara, nunca teve tão certo o lado do bem e o lado do mal. Música 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 Mas, entre o crime e o palavrão, eu prefiro o palavrão. Olá, Dudu! Olá, Becariá! A roupa é uma puta que eu faria. Vamos que vamos aí, você? Biaco! Biaco, é uma puta que eu faria. E mais que eu vou. Essa é a ideia dos pontos. E me desechando aos pontos. E nós, velhé. E também acreditando na vida que eu... Outro momento no Instagram deles, que eles acabaram tirando um baratinho, né? Com o Lula, aquele baratinho saudável, né? Foi um meme aí, um áudio sobre o Lula e eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Como é que nós vamos criar trabalho pro povo brasileiro? Como é que nós vamos criar trabalho pras mulheres e pros homens que querem estudar, que querem trabalhar e que querem ter certeza de que vão construir famílias, vão ter casa pra morar e vão viver uma vida digna? Como é que a gente vai responder isso? Então eu queria dizer pra vocês que eu não sei como fazer. A única coisa que eu sei... Vão falar, nossa, vocês falam muito sobre política, não sei o quê. Cara, a gente vai noticiar o que está acontecendo no meio da música sertaneja. Se estamos aí dias, né, dia 30, então estamos há 17 dias aí da próxima, da eleição e todo mundo está falando sobre isso, a gente vai trazer pra vocês. Igual, neste vídeo tem a notícia aí da gravação da composição da Marília Mendonça e do Henrique Juliano e também tem sobre a política aí, o Zé Neto comentando o que ele prefere entre o crime e o palavrão. E aí, turma, e você? Prefere o crime ou o palavrão? Comenta aí abaixo que eu quero a opinião de vocês. Deixa o dedo no like, aperta no botãozinho vermelho. Fome, tá doido? Muito bom. Fome, tá doido?